Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do AgroMais Entrevista. Hoje nós vamos conhecer os principais desafios da Embrapa, a precursora do agro brasileiro para os próximos 50 anos. E quem vai nos contar um pouco mais desses desafios e todas as suas metas é a presidente da instituição, a Silva Massurá. Seja muito bem-vinda, satisfação recebê-la aqui no canal AgroMais. Eu que agradeço, Tiago, pela oportunidade de estar aqui falando sobre a Embrapa. Bom, e a sua escolha, ela é uma escolha diferenciada, a primeira mulher a presidir essa empresa, o que representa também a força, o empoderamento das mulheres no agronegócio. Qual o sentimento que você tem de presidir uma empresa tão importante para o nosso setor? Primeiramente, é uma honra muito grande a quem eu já agradeço, o nosso ministro, Carlos Favro, pelo convite, mas também uma responsabilidade muito grande, justamente por ser a primeira mulher em 50 anos a presidir a empresa. Eu tenho uma trajetória de 33 anos na empresa, então, em dois terços da vida útil da Embrapa, eu já estava trabalhando na Embrapa. E é disruptivo não só por isso, eu sou da área de computação, então, sou o primeiro time de pesquisadores da Embrapa, da área de computação, de área de exatos, que trabalha aí há 33 anos com os agrônomos, veterinários, já enxergando a computação como o terceiro pilar da pesquisa científica, junto à teoria e experimentação. Então, eu tenho uma trajetória aí, desenvolvendo essa área de computação aplicada à agricultura, meu mestrado e doutorado é na área de computação aplicada à agricultura, então, o meu doutorado é na área de inteligência artificial, com estudos de casos no diagnóstico de doenças de plantas. Então, eu trabalhei com os fitopatologistas da Embrapa, aplicando essas novas tecnologias. Então, é um desafio, mas é uma oportunidade muito grande de trazer novas tecnologias, uma nova visão também para a nossa empresa para os próximos anos. Bom, é um desafio grande, eu imagino, mas de alguém que tem muita propriedade para falar, que está sempre ali do lado do produtor. E nós acabamos de ver a empresa completar 50 anos de atuação, trazendo toda a tecnologia do agronegócio. O Brasil é essa potência hoje, graças à Embrapa. E o que nós podemos esperar para os próximos anos? Quais são esses desafios de agora? Então, a gente costuma dizer que o sucesso da Embrapa, nesses 50 anos, foi justamente de andar de mãos dadas com 5 milhões de produtores, desde os menos tecnificados aos mais tecnificados. Então, esse é o que garante o sucesso da nossa empresa. E assim, nós continuamos com o nosso compromisso, que é de produção de alimentos saudáveis e com bases sustentáveis. A sustentabilidade, não só do ponto de vista econômico, mas também ambiental e social. E para esse desafio, nós temos, segundo dados da FAO, que ajuda a garantir a segurança alimentar no Brasil e no mundo. Então, nós temos esse desafio de aumentar a produção e a produtividade de maneira sustentável. Um outro desafio que nós temos, que já está batendo na nossa porta, é a questão da transição nutricional. Hoje, nós temos novos modelos de dietas, um consumidor muito mais preocupado com nutrição e saúde, origem dos alimentos. Então, nós temos o desafio de trazer mais transparência no processo de produção, melhorar a nossa comunicação, de mostrar como a nossa agropecuária é sustentável. Então, nós precisamos trazer mais indicadores, mais métricas, para mostrar como a agropecuária brasileira, que evoluiu, passamos de importadores para grandes produtores, exportadores de alimentos, nesses últimos 50 anos, que a gente tem trabalhado de maneira sustentável. Mas não adianta só a gente falar, a gente tem que mostrar com números. Então, esse é um desafio, trazer números oficiais, métricas, que mostrem o quanto a nossa agropecuária é sustentável. Um outro desafio é a questão da transição energética. As mudanças climáticas estão aí pressionando os eventos extremos, pressionando cada vez mais a descarbonização nas cadeias produtivas. Então, esse desafio da agricultura de baixo carbono, agricultura de base biológica, bioinsumos, a gente tem já começado nesse caminho, mas precisamos avançar mais, para diminuir a nossa dependência de recursos fósseis. Essa também é uma demanda que a gente tem. E trabalhar de maneira também com a otimização dos recursos naturais. Então, a gente, otimização de recursos hídricos, por exemplo, a água, como que a gente pode mostrar cada vez mais como a gente trabalha com essa questão da irrigação, mas de maneira sustentável, um cultivo sustentável, por exemplo, com a otimização de recursos hídricos, é também um desafio nosso. Um outro desafio que a gente tem é a questão de sanidade. Mas a gente trabalhar numa visão mais de saúde única. O que é isso? A gente trabalha muito com a sanidade animal e vegetal, mas isso tem implicação na saúde humana. Então, como você trabalha com esse conceito mais amplo, com essa visão mais estratégica na sanidade animal e vegetal? É um desafio que temos aí para os próximos anos. Fortalecimento das ações de bioeconomia. A gente fala muito da questão da biodiversidade na Amazônia, no Cerrado. A gente precisa explorar isso melhor no sentido de ter novos tipos de ativos, aproveitando a nossa biodiversidade e, ao mesmo tempo, conservando as nossas florestas. Então, é um desafio que a gente tem, mas não só nesses dois biomas. A verdade, as ações de bioeconomia, a gente tem que fortalecer nos seis biomas brasileiros. E, assim, acho que um ponto que é importante destacar, que não seria o último, seria o penúltimo desafio, é a questão da inclusão produtiva rural. Todas as tecnologias que a gente desenvolve, o grande produtor tem mais acesso, porque ele tem mais capacidade de investimento. Então, ele tem mais como ter acesso às práticas mais sustentáveis, às novas tecnologias. E o pequeno e médio produtor, ele tem mais dificuldade. Então, nós temos um desafio grande, que é a inclusão rural produtiva, nesse sentido de trazer mais tecnologias, mais próximos do pequeno e médio produtor, para diminuir essa desigualdade. E, consequentemente, quando ele começa a entender como novas tecnologias podem ajudar a agregar valor, ou ajudar na diversificação, no modelo de negócio dele, ele vai melhorar a renda e, consequentemente, ajuda no combate à fome também. Porque aí você começa a levar, a oferecer mais produtos para o mercado interno, quer dizer, garantir a segurança, aumentar a questão de garantir a segurança alimentar no mercado interno também. Então, esse é um desafio que a gente tem. E um outro desafio que a gente tem passado, a Embrapa, ela trabalha na fronteira do conhecimento, ela é reconhecida na área de agricultura tropical, ela é referência para o mundo todo. A gente tem avançado em tecnologias emergentes, como a biotecnologia, a nanotecnologia, automação, agricultura de precisão, a agricultura digital. Mas, da mesma forma, a gente tem que fazer um trabalho maior para a inclusão digital do pequeno e médio produtor. Porque ele também tem dificuldade de entender como essas tecnologias podem ajudá-los, não só no modelo de negócio, mas ou até reduzir o custo, outras iam ajudar no processo de rastreadibilidade, certificação, ou até mesmo num selo de sustentabilidade. Então, nós temos esses desafios. E, para isso, a gente tem que também estar avançando na fronteira do conhecimento sempre para manter essa vanguarda aí na área de ciência tropical. Uma das coisas mais interessantes que eu vejo na Embrapa, que a gente sempre acompanha diariamente aqui no canal AgroMais, é justamente esse trabalho de pesquisa. Ou seja, você indicou muitas coisas aqui que têm que ser feitas para que esses desafios sejam cumpridos, mas essas pesquisas já vêm sendo desenvolvidas. Vocês não param. Sai tecnologia e vocês continuam estudando. Qual o tempo hábil para fazer tudo isso que você colocou aqui para a gente? Principalmente, essa equiparação dos produtores, de colocar o pequeno produtor, o médio produtor equiparado com o grande e ter acesso a essas tecnologias. Seria esse, você falou o penúltimo, mas seria esse o primordial hoje? O que acontece é o seguinte, uma empresa de pesquisa, ela tem que estar sempre antevendo os sinais, capturando sinais externos, no nosso caso, da agricultura mundial e da agricultura tropical. Então, a Embrapa, ela sempre está desenvolvendo, tem pesquisas que estão saindo hoje, que já começaram há cinco, dez anos atrás. Porque esse, na agricultura, a gente tem vários tipos de pesquisa e a Embrapa literalmente trabalha de A a Z, como a gente fala, de açaí e azebu. Então, você vai ter uma diversidade de culturas, de sistemas de produção, sistemas consorciados, sistemas de integração, vários tipos. Então, dependendo da pesquisa que você está trabalhando, leva menos ou mais anos. Qual que é o diferencial da Embrapa, como você colocou? Quando acontece de ter algum evento, algo que não estava previsto, vou te dar um exemplo. A questão da guerra da Rússia com a Ucrânia, acabou afetando a questão dos fertilizantes, faltou fertilizantes no mercado. A Embrapa já tinha tecnologia, como a fixação biológica de nitrogênio, que já é uma pesquisa de muitos anos, que muitos produtores já adotavam. Mas o que ela fez? Quando faltou, a gente montou uma caravana para mostrar como poderiam ser usadas outras alternativas ao fertilizante para que o produtor não perdesse na sua colheita. Então, o que a gente fez? Começou esse trabalho de treinamento, já treinamos mais de 7 mil técnicos em 8 estados. Então, isso daí já é uma tecnologia. Isso impactou o quê? Na maior adoção dessa tecnologia. Então, a gente tem que estar sempre mantendo. A Embrapa trabalha no modelo de nível de maturidade tecnológica, que é um nível que é utilizado na NASA para geração de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que você trabalha desde a pesquisa básica, a pesquisa aplicada e a inovação no campo. Tem três grandes fases, vamos dizer assim. A pesquisa básica é aquela pesquisa de mais alto risco, que demora mais, mas a Embrapa tem que estar sempre atenta para poder já ir preparando para os próximos anos. A pesquisa aplicada é um nível mais intermediário, que você já tem uma demanda mais de mercado, que você gera ali vários cultivários, vários protótipos, práticas sustentáveis, até softwares, novos implementos ali. Mas a Embrapa não tem papel go-to-market, ela não vai pôr no mercado, ela gera, ela faz a pesquisa, tudo que ela gera é baseado cientificamente. Mas aí, nesse portfólio de ativos, a gente tem aí na segunda ponta, mais na terceira etapa, vamos dizer assim, parceria público-privada para levar isso para o mercado. Esse é para dar escala, levar essas tecnologias para o mercado. Agora, o que ocorre, quando a gente fala do pequeno e médio, como ele tem mais dificuldade de acesso, um outro braço importante para a gente é a extensão rural, pública ou privada. Por quê? Quando a Embrapa gera as tecnologias, os técnicos, agrícolas, extensionistas, consultores, eles são os parceiros importantes para a gente treinar, para eles serem os multiplicadores e levar as tecnologias para o pequeno e médio. Então, para a gente poder trabalhar e levar as tecnologias, a gente tem que, nos próximos anos, fortalecer essa parceria com a extensão rural, seja público ou privada. Hoje, a gente tem vários projetos. A extensão rural pública está mais desarticulada, alguns estados estão hoje ainda, permanecem, outros menos. Mas a gente tem hoje também a extensão rural privada, o Senar, por exemplo, ajuda bastante a levar as tecnologias da Embrapa. Então, a gente hoje precisa de um braço mais forte, estreitar melhor essa parceria, que ele é um braço importante para que a gente também leve as tecnologias para o pequeno e médio produtor. Sem dúvida nenhuma. Nossa conversa está muito boa, muito agradável, mas eu vou ter que fazer um intervalo comercial. Mas, na volta, a gente vai conhecer um pouco mais das metas tecnológicas que vocês propuseram agora e, principalmente, as parcerias internacionais que a Embrapa está fechando, que é muito importante essa troca de experiências também. Então, não saia daí que a gente volta logo mais aqui no AgroMais Entrevista. Bom, nós estamos de volta com a AgroMais Entrevista aqui no seu canal AgroMais, hoje conhecendo os novos desafios da Embrapa, essa empresa tão importante para o nosso setor, que está conversando comigo, a presidente da instituição, a Silvia Amassuara. A gente está conversando aqui um pouco mais sobre todas essas tecnologias. E agora, nesse aniversário de 50 anos, bem recente, vocês lançaram as 30 metas tecnológicas. Eu acredito que você até citou umas aqui para a gente no nosso primeiro bloco. O que mais falta para compor todas essas metas? Não, a gente... Um dos pontos que a gente comentou é a questão da agricultura de baixo carbono. A Embrapa vem atuando isso para várias culturas, por exemplo, soja de baixo carbono, carne carbono neutro, carne de baixo carbono. A gente tem trabalhado aí com outras culturas nessa linha, então, a gente tem intensificado isso, porque isso leva um prazo maior. Por quê? O que acontece? A gente tem que fazer todo um trabalho, desde a coleta de solo, no ciclo de vida dos sistemas de produção, das cadeias produtivas, para calcular a pegada de carbono. Tem indicadores. Isso aí tem que ser validado internacionalmente. Então, a gente, assim, tem todo um passo, mas a gente tem... Esse é um desafio. Essa agricultura de baixo carbono é algo que a gente tem um grande foco aí, que a gente tem trabalhado. A parte de bioinsumos, a gente lançou recentemente o BiomaFos, no AgriShow, e a gente tem cada vez mais fortalecido esses inoculantes e bioinsumos. A gente tem trabalhado aí muito também nessa área de biotecnologia, engenharia genética, edição gênica. Isso hoje, até essa área de digital, é importante explicar. O digital hoje, muita gente pensa no digital dentro da fazenda só, mas, na verdade, ele permeia todas as etapas do processo de produção. Então, quando a gente fala em biotecnologia, edição gênica, hoje é possível porque a gente tem conteúdo digital, porque o sequenciamento de DNA ficou mais barato, mais acessível. Então, você consegue ter dados, informações, e hoje você consegue fazer uma prospecção de genes, resistente a estresse hídrico, resistente a doenças, graças à evolução dessa parte digital, dessa transformação digital, que aí vem a biotecnologia, a engenharia genética, a nanotecnologia, vamos dizer assim, antes da porteira. Dentro da porteira, vamos dizer, do plantio, a colheita, hoje a gente fala muito da parte de, nós temos vários sensores, temos estações agrometeorológicas, sensores diferentes, nos implementos agrícolas, nos maiores diferentes tipos de sensores, imagens satélites de diferentes resoluções, drones monitorando lavouros, mas isso está gerando dados, está gerando dados. Então, hoje nós temos um desafio de utilizar, de fazer uma análise integrada desses dados heterogêneos, para gerar informação útil para o produtor rural. Último que eu digo para ele tomar ações mais preditivas, não remediar, mas ele poder ter essas informações e tomar ações mais preditivas. Com isso, ele vai reduzir custos, ele vai fazer uma agropecuária mais sustentável. Então, aí nós temos desafios na área de modelagem agroambiental, geotecnologias, inteligência artificial, na área de visão computacional. Então, são tecnologias que parecem que estão longe da agricultura, mas já estão aí, já estão acontecendo. É mais como a gente utilizar isso para agregar mais valor nos sistemas de produção e até mesmo planejar a pós-produção, armazenamento, distribuição, logística, até chegar na gôndola do supermercado. E aí entram outras tecnologias, inclusive blockchain, que muitas pessoas falam, para o quê? Melhorar essa rastreadibilidade, mostrando desde o primeiro elo do fornecedor de insumos até chegar na gôndola do supermercado. Então, a Embrapa tem intensificado também os trabalhos, já temos alguns exemplos na área de cana-de-açúcar, com açúcar mascavo, que você consegue fazer a rastreadibilidade, parceria com... Então, nós temos parcerias desde usinas, temos parcerias com os produtores, com associação de produtores, com cooperativas, temos também com empresas privadas nessa área de carbono para trabalhar e discutir como que seria o modelo ideal para a nossa agricultura também. E com startups também. É um outro elo que a Embrapa, hoje, tem esse movimento de startups, de Agitex, Foodtex, que veio para o nosso país de 2019 para cá, cresceu muito o número de startups com atuação no agro. A Embrapa tem feito um papel importante de aceleração, de mentoria junto a essas startups. Recentemente, também, a gente lançou um modelo interessante, que é um laboratório vivo para receber as startups. O que é isso? É uma fazenda onde os testes para as startups são feitos numa fazenda da Embrapa, num espaço da empresa, que é o Agnest, o Ninho de Startups, o nome, que é justamente você... E não é a Embrapa sozinha, a Embrapa chamou algumas empresas parceiras fundadoras. Então, a gente levanta num espaço da fazenda quais são as demandas de sustentabilidade e de tecnologias digitais e de biotec. Você levanta esses três e as startups que têm soluções ou que podem oferecer soluções das demandas que tem na agropecuária brasileira, elas apresentam e isso é trabalhado em conjunto. Então, isso também é um trabalho interessante que hoje você ouve falar nesse avanço também da internet das coisas, de laboratório vivo na área de cidades inteligentes, mas a gente já está trazendo isso nas fazendas também, para como você mapear isso dentro on-farm, digamos assim. Então, esse laboratório vivo que a gente chama, que é o Agnest, é um exemplo disso. É um primeiro piloto que a gente está fazendo na Embrapa. Nessa área de inclusão digital, nós também criamos um projeto recentemente aprovado na FAPESM. Ele é um projeto interessante que ele vê a inclusão digital do pequeno e médio produtor. Esse projeto, ele pretende criar 10 distritos agrotecnológicos no Brasil todo. Na verdade, são cinco no estado de São Paulo, os outros cinco nas outras regiões do país. A gente já tem dois pilotos, um com café na região de Caconde e outro com arte e fruticultura na região de São Miguel Acanjo, perto de Sorocaba. E a ideia é qual que é com esses distritos agrotecnológicos? Primeiro, você trabalha com a associação de produtores, com as cooperativas para levantar as necessidades deles. Porque vai variar muito. Você está falando de feijão calpino nordeste, você está falando do sistema integração lavoura-pecuária-floresta lá no centro-oeste, você está falando do sistema agroflorestal com açaí lá no norte. São realidades completamente diferentes. Mas a nossa ideia é justamente essa, é estudar junto com os produtores e levantar essas necessidades. Aí você levanta, se tem soluções no mercado para aquelas necessidades dos produtores, você começa a trazer essas empresas. O que a pesquisa vem para a Embrapa, para as universidades, o que for mais de mercado, a gente traz as empresas, startups, para prestar aquele serviço, levanta os gargalos de conectividade, porque a conectividade é um dos grandes gargalos para chegar a tecnologia maior, mais tecnologia no campo. Então, a gente trabalha nesses pilotos, levantando essas gargalas de conectividade e também de capacitação, porque tudo isso, a gente, um, ela importante é a capacitação, porque o pequeno e o médio produtor, ele precisa entender melhor como que um blockchain pode ajudar na rastreadibilidade, como ele usar os dados de microclima, pode ajudar num sistema de alerta, que ele pode usar, ele economizar no uso de um defensivo agrícola. Então, como que você fazer, usar a internet das coisas pode ajudar numa irrigação de precisão, como eu comentei com você, que a partir da análise da disponibilidade de água no solo, você vai só fazer a irrigação num espaço, num talhão específico. Então, como que isso pode ajudar a reduzir? Então, tudo isso precisa ser de maneira gradativa, trabalhado com o pequeno e médio produtor, para que ele possa ter mais acesso, entender como que pode ou reduzir um custo, ou trazer um sistema mais sustentável, ou até mesmo um selo de sustentabilidade. Então, eu acho que, assim, o importante, a nossa visão de Embrapa, como empresa pública, a gente tem essa neutralidade de trabalhar com todo o ecossistema, seja instituição pública, seja empresa privada, seja startup, seja academia. Embrapa tem um papel importante indutor dessas novas tecnologias para a agropecuária brasileira, agropecuária tropical. Então, nós temos agora esse desafio também de trazer, de mostrar como que isso ajuda a melhorar a produção e a produtividade, que é o nosso desafio de aumentar a produtividade no mínimo em 40%, dado que está previsto até 2050 que tem que aumentar no mundo em 70% a produção, a produção. desafiadora. E só do Brasil, 40%, hein? Então, para isso, a gente tem que, eu costumo dizer, o pessoal fala, mas essas tecnologias, moda, não está muito longe do agricultor. Pelo contrário, eu trabalho há 30 anos com isso, eu vi essa evolução. A gente vê, com certeza, na pandemia, aqueles que ainda não tinham percebido a importância dessas novas tecnologias, os agricultores, os produtores, eles viram mais de perto, que de uma hora para outra eles tiveram que usar plataformas de e-commerce, eles tiveram que pensar nessas tecnologias. Então, isso acelerou muito essa oportunidade que está tendo, mas, na verdade, tudo isso não é uma moda que vê. Na verdade, são tecnologias que o agricultor precisa utilizar. Por quê? Porque cada vez mais o mercado internacional está exigindo da gente essa questão da rastreadibilidade, de trazer transparência do processo de produção, de indicadores que mostram nossa sustentabilidade, que comprovem esses selos de sustentabilidade e essas novas tecnologias que vão permitir que o produtor deixe claro com números para o mundo todo como o sistema de produção, a produção dele é sustentável, não só do ponto de vista econômico, mas ambiental e social. Sem dúvida nenhuma. Nós estamos encaminhando aqui para o fim, infelizmente, mas eu preciso te perguntar essa questão das parcerias internacionais. Como essa troca de experiência pode contribuir para a gente chegar a cumprir todos esses desafios que são propostos? A Embrapa tem parceria com mais de 32 países, mais de 80 em contratos internacionais com o mundo todo. A gente tem muita parceria de cooperação técnico-científica que a gente fala, tanto nessa área, vamos dizer, de fertilizantes, nessa área de ciências agrárias, de bioinsumos, agricultura de baixo carbono. A gente tem parceria com a Ásia. Essa semana mesmo a gente celebrou um novo momento com a JICA. A JICA é uma instituição do lado japonês que apoiou muito o início da Embrapa com o desenvolvimento da soja aqui para o Cerrado. Então, ela foi uma instituição que apoiou muito o Brasil e a Embrapa no início dos anos 80 até o início dos anos 90. E eles estão querendo reaproximar, já aprovar um projeto com a gente nessa área de automação, agricultura de precisão digital. Estão querendo apoiar cada vez mais essa área de sustentabilidade e outras oportunidades com outros países da América do Norte. A Embrapa tem dois laboratórios hoje, um nos Estados Unidos, que é ligado à RIS, do SDA, e outro em Montpellier, na França, que é o LABEX que a gente fala, mas a nossa ideia é expandir isso para a cooperação internacional. A Embrapa quer expandir também essa questão da cooperação Sul-Sul com a África. A Embrapa já teve laboratório de transferência de tecnologia para a África. Hoje, ela não tem mais, então ela quer retomar isso nos próximos anos. Tem muita tecnologia que pode ser transferida. E, além disso, a gente quer receber mais pesquisadores dos outros países também. A gente vê os outros países recebendo muitos pesquisadores, a gente entende que a gente fala o LABEX invertido, de receber mais pesquisadores dentro dos nossos centros de pesquisa para melhorar esse intercâmbio internacional. Sem dúvida. A gente vê que é muita coisa a ser feita e pelo seu entusiasmo a gente vai ter uma Embrapa muito mais pujante nos próximos 50 anos. Eu quero agradecer muito a sua participação com a gente, tirar um tempo para mostrar todas essas propostas e como a Embrapa, como essa empresa é tão importante aqui para a gente. Mais uma vez, muito obrigado. Até uma próxima. Eu que agradeço ao AgroMais pelo convite. Tá certo. E você de casa também, muito obrigado pela sua companhia. Continue acompanhando a programação do canal AgroMais. É claro que a gente se encontra por aqui. Um abraço e até lá.